O município de Parnaíba está recebendo uma carga de 253 toneladas de milho através da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, que acredita no fortalecimento da bacia leiteira e produtores da região. Todo esse milho é oriundo de resultados conseguidos através de um projeto da agricultura familiar, produtores de milho do município de Caracol, no Piauí. A compra de toda carga foi realizada com recursos do governo federal através do Ministério do Desenvolvimento Social. O programa Compra Direta objetiva a aquisição da produção da agricultura familiar visando atender a demanda de alimentos da população em risco alimentar. E em situação de baixa de preço, o programa também é utilizado na movimentação de safras e estoques adequando a disponibilidade dos produtos às necessidades de consumo. Aqui no galpão da Conab, já existem cerca de 253 toneladas de milho estocado e ainda aguardam por mais 600 toneladas que virão da Bahia. Todo este produto ajudará a equilibrar os preços do milho no mercado. Este milho estocado aqui agora fará parte do programa Vendas de Balcão, que ajudará a viabilizar a vida dos produtores de pequeno porte.